Boas tardes de novo, olá. Pra quem estiver vendo essa aula em vídeo, eu vou pedir pras pessoas pararem a aula e assistirem o documentário A Terra é Plana, da Netflix, porque parte da discussão que a gente vai ver aqui depende muito de vocês terem visto a mentalidade das pessoas que estão falando sobre Terra é Plana lá. A discussão toda dessa aula é sobre o nosso modelo do que falta pras pessoas entenderem a ciência. Por que as pessoas não entendem ciência? Por que elas não sabem ciência? Se é que elas não sabem? Então, pra começar, vamos pro modelo padrão que a gente aplica toda vez que faz divulgação científica que é o modelo da falta de informação, do déficit de informação. O modelo padrão que a gente assume é bom, as pessoas não sabem sobre ciência, a gente tem que informar elas sobre ciência porque é isso que está faltando. E se todo mundo tiver contato com conteúdo científico, todo mundo vai saber ciência e o mundo vai mudar e a gente vai dar as mãos e vai entrar na área de aquário. Bom, pra partir disso eu vou pegar um pouquinho aqui da discussão que a gente viu na aula 4 sobre consumo de ciência e tecnologia, onde as pessoas se informam. Eu vou usar um pouco da pesquisa de ciência e tecnologia de 2015 do MCTI, que foi pra todo mundo e um pouco da pesquisa de 2019, que foi só com os jovens. Na pesquisa com os jovens, tem algumas perguntas, vou dizer que a cor não ajuda muito, mas é em vermelho quem discorda, em verde quem concorda. Então, as pessoas concordam que os seres humanos evoluíram ao longo do tempo e descendem de animais, não tem tanta gente discordando. Muita gente discorda que vacinar as crianças pode ser perigoso. Então, as pessoas acham que é meio sim e não, e aí você discorda que o não fica um pouco confuso, mas basicamente o que a gente está dizendo aqui é que a frase menos controversa é que vacinar as crianças é seguro. Só que tem alguns pontos dessa pesquisa que ficam faltando. Por exemplo, quando você pede para as pessoas definirem se elas sabem o que é a DNA, 62% das pessoas acertam. Se eu pergunto se o celular usa um das eletromagnéticas, metade das pessoas acertam. Se eu pergunto se antibióticos curam bactérias ou vírus, 40% das pessoas acertam. Se eu pergunto como que é a evolução, só 15% das pessoas dão uma definição legal de evolução. Falo que é um pouco confuso porque o padrão dessa pergunta internacionalmente é o ser humano descende ou não dos animais? É sim ou não a resposta. Então, você tem duas opções. E eu vou passar por essa pergunta em si. Mas, conclusão do estudo de 2019 sobre onde os jovens se informam sobre ciência e tecnologia e o que eles pensam sobre isso. De forma geral, os entrevistados apresentam porcentagem considerável de erros, o que aponta para pouca familiaridade com esses temas. O que eu estou falando com essa frase? Qual que é a conclusão que está aqui? Falta familiaridade. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se eu apresentar ciência para essa pessoa, se eu explicar a evolução para ela, eu vou sanar essa dúvida. Certo? Esse é o modelo de déficit. Ele assume que quando as pessoas estão errando, o que elas pensam sobre a ciência, falta familiaridade. Eu preciso explicar para elas. Então, falta educação. O Brasil não tem um sistema educacional tão forte. A gente tem um desempenho ruim na OECD, dentro dos parâmetros internacionais de educação. Então, o que falta para as pessoas no Brasil entenderem a evolução é familiaridade. Só que repara que evolução é a única que está aqui embaixo. Ou melhor, é quem está bem mais lá embaixo. E para as outras, as pessoas estão acertando algo próximo de 50%. E de onde vem... Por que fizeram essa pesquisa? Por que perguntaram isso para os jovens? De onde vêm essas perguntas sobre DNA, ondas de celular, antibióticos e por aí vai? Isso tudo vem do Bodmer Report, que é o reporte do Lorde Bodmer, que é um pesquisador inglês. Lorde, afinal, né? Que foi quem inaugurou a mentalidade atual sobre informação pública e divulgação, ou popularização, ou vulgarização de ciência e tecnologia. Eles fizeram uma pesquisa em 1985 pela Royal Society, onde eles foram ver o que as pessoas entendiam sobre ciência. Fizeram esse mesmo tipo de pergunta. Ser humano descende do macaco? O universo começou numa explosão? Isso, isso e aquilo? Para ver o que as pessoas sabiam. E a conclusão deles foi que as pessoas gostam de ciência, veem um valor importante nisso, mas não sabem tanto sobre ciência, sim. E esse reporte é quem inaugura a divulgação científica moderna, como a gente conhece. Eles recomendavam, por exemplo, que as TVs inglesas produzissem muitos documentários para familiarizarem as pessoas com ciência. Daí que vem o Attenberg, a BBC toda, como a gente conhece. Eles recomendaram que os museus de ciência e tecnologia fossem abertos para as pessoas. Daí o Museu da Royal Society, o Museu de Darwin, esses vários outros museus de história natural que a gente conhece. Eles recomendaram que as figuras na televisão trouxessem ciência para a programação. Daí até a mentalidade que a gente tem aqui no Fantástico de ter um pouquinho de ciência dentro de um programa de generalidades. Até o Faustão vai levar um pouquinho de ciência lá, vão chamar o Richard, não sei onde. Cada um de um jeito, mas estão tentando trazer a ciência para a programação. Foi desse reporte que eles falam, cientistas precisam se comunicar sobre ciência. Cientistas têm que ir no rádio, têm que dar entrevista, têm que escrever livro de divulgação científica. Daí que vem as bolsas de divulgação científica inglesas que geraram conteúdos como os livros do Dawkins. São todos frutos desse programa aqui, direto ou indiretamente, de popularização de ciência. Então, assim, pelas referências que eu estou dando para vocês, dá para ver que todo mundo se mobilizou para falar sobre ciência. Pelo menos da minha parte, se eu pego um livro de divulgação científica legal em inglês, tem dois tipos de autor quase sempre. Ou em inglês, ou judeu, ou os dois. Que são os que mais procuram fazer divulgação escrita. Pelo menos para o tipo de coisa que eu consumo. Eu não sabia de onde vinha esse incentivo, agora eu estou sabendo. É daquilo, é do Bodmer Report, que foi quem falou, olha, o que falta para as pessoas conseguirem se familiarizar mais com ciência é a educação, porque interesse elas têm. Nós temos que educar as pessoas por todos os meios, então a gente precisa de iniciativas que aumentem o entendimento público da ciência. Mas tem uma frase que ele colocou no report, que eles colocaram no report, que esse report, eu estou colocando aqui a interpretação do report que foi publicada na ONU. A ONU foi lá e falou, olha gente, todos os países do mundo deviam estar fazendo isso aqui. E ele termina com uma frase, promover o entendimento público de ciência deveria ser acompanhado pela pesquisa na efetividade disso. Ele foi um cientista aí também. Falei, olha, medir, eles foram cientistas aí, medir o que as pessoas pensam sobre ciência, vir que as pessoas gostam, mas tem pouco acesso à ciência no mundo, a gente tem que aumentar esse acesso, mas também medir para ver o quanto que isso funciona. E esse é o ponto que a gente não mede, não discute e não considera. Vou mostrar para vocês por quê. Tudo bem até aqui? Então, só estou querendo mostrar para vocês de onde vem essa mentalidade que a gente segue até hoje. É o default hoje, né? Se você vai começar a fazer um material de divulgação, o que você assume? Isso é legal, as pessoas não sabem sobre isso, eu vou falar disso para elas. Então vamos promover o entendimento público de ciência. Ótimo. Vem de cá. E o que mudou de 85 para cá? Primeiro porque a gente fez divulgação para cacete de lá para cá. Mesmo aqui no Brasil, internacionalmente nem se fala, tem uma série de iniciativas, tem museus, tem programas, tem TV, tem filme, tem rádio. A gente está vivendo a época do ápice dos filmes de ficção científica que são bem científicos. Todo ano sai um interestelar, perdido em Marte, passageiros, espaço principalmente, mas genética está em todo canto e com discussões que eu vou dizer que pelo menos levam mais ciência em conta do que a década de 80 que era um artefato mágico fez isso. Basicamente, dá para ver, o universo Marvel inteiro, como é que eles vão tentar salvar, já spoiler de Vingadores, desculpa quem não viu o final, a essa altura, sinto muito, mas como é que eles vão voltar para salvar as coisas? Com viagem no tempo e eles têm que levar em conta o mundo quântico, não sei o quê. Vão cagar tudo? Vão. Vão sujar o conceito todo de coisa? Vão. Vão dar interpretação o que eles quiserem. Mas ninguém falou, ah, eu puxei a pedra mágica da boca de um leão chinês e agora com isso aqui, se a gente desejar muito, as nossas ondas mentais vão ressoar e a gente vai junto com as fadas para o passado resolver esse problema. Que era basicamente o que a gente tinha por muito tempo. Então a gente está em uma era, sim, de muita informação científica sendo levada em conta. Hoje em dia, se você quer dar um ar de respeito para um personagem fictício, você coloca lá, Harvard, MIT, professor de CAI de lá, não é? Não tem um monte de ficção de currículo por aí, das pessoas colocando informação para ter um renome? É super, o Fringe para mim é o máximo, assim. Como que a gente convence que o cientista do Fringe é o cara fodão? Ah, ele é Harvard, MIT, Oxford com dois dobeis, pronto. É isso que você está dando para dizer que o que aquela pessoa fala é importante. Então a gente vive, sim, numa época de valorização da ciência, embora desvalorização recente. O problema é, a gente não está medindo o quão efetiva é essa abordagem. E eu vou mostrar para vocês os sinais que a gente tem de onde isso não é efetivo. Para começar, essa daqui é da Sociedade Científica Americana, não é mais a Royal Society, porque a Sociedade Científica Americana tem um senso mais constante. A cada dois anos ou quatro anos eles perguntam para as pessoas o que elas estão entendendo de ciência. E a conclusão deles de 2018, usando a pesquisa de 2016, foi, apesar dos bilhões colocados em divulgação e comunicação científica nos Estados Unidos, nos últimos 20 anos, a medida de conhecimento público sobre ciência não mudou. Desculpa, nos últimos 20 anos. Então, eu tinha um modelo, o Bodmer Report aqui falando que a gente tem que promover educação científica e tem que ver se ela funciona. E eu estou dando para vocês aqui 20 anos de pesquisa medindo isso. A conclusão deles? Mas o conhecimento científico das pessoas não mudou. Eles têm uma série de discussões sobre o modelo de ensino americano, a qualidade das escolas. Isso tudo aqui é um gráfico que achata desigualdades enormes entre a qualidade de educação de quem está em áreas pobres e áreas ricas. Estados Unidos é o país de primeiro mundo que tem a maior discrepância entre Estados. Se você for pegar alguém educado no Alabama, é muito diferente de alguém educado na Califórnia. O número de dentes por boca, em média, no Alabama, é muito inferior ao número de dentes por boca na Califórnia. Só para dar para vocês uma qualidade de vida das pessoas, o índice de qualidade de vida. O IDH é completamente diferente. Então, quando você fala dos Estados Unidos, ele é um país de primeiro mundo, mas lá dentro você tem vários tipos de mundos. Então, isso aqui está achatando uma série de coisas. Mesmo assim, a conclusão deles é não mudamos o quanto as pessoas sabem sobre ciência. E o pior, tem certas perguntas que são um problema. Eu vou ler para vocês, porque está muito pequeno aqui, mas eu quero mostrar para vocês que isso não mudou ao longo dos anos. Depois vocês vão ter os slides, vocês podem conferir os números e ir para a tabela também. Uma das perguntas é O centro da Terra é muito quente. 80, 85% das pessoas acertam. E isso aumentou com o tempo. Fantástico. Lasers funcionam focando ondas sonoras. É uma pergunta falsa, as pessoas têm que acertar. O entendimento disso foi aumentando com o tempo. Fantástico. Ainda cai meio que nos 50%. A pergunta é sim ou não. 50% quer dizer que as pessoas estão chutando e estão acertando. Então, tem que levar isso em conta. Mas tudo bem, ainda aumentou pelo menos. Antes as pessoas erravam mais do que por acaso. Quer dizer, elas tinham o conceito errado na cabeça mesmo. O universo começou com uma grande explosão. Big Bang. Em 98, em 88, 54% das pessoas achavam que sim. Em 2016, 40% das pessoas achavam que o universo começou com uma explosão. Apesar de 20 anos de pesquisa feitos a respeito, o entendimento das pessoas sobre o Big Bang caiu. 40% das pessoas falam que o universo não começou com uma explosão. Olha isso. 40% das pessoas acertam que o universo começou com uma explosão. Menos do que se elas estivessem chutando. Nossas pessoas têm que tipo de entendimento? Elas têm o entendimento errado, né? Nem que elas não estão informadas. Mas isso tem um motivo muito forte justamente a essa questão. É diferente do laser. A gente vai chegar lá. Exatamente. Antibióticos matam vírus assim como bactérias. Daqui que vem a pergunta do Brasil. As pessoas acertavam só 25% antes e isso chegou a 50% agora. Então, resolveram um conceito aí pelo menos. Ou pelo menos não está mais tão errado. O ser humano, assim como a gente conhece hoje, se desenvolveu de outras espécies de animais. Era 45% em 85, caiu para 32% em 2019. Caiu para 32%. Só um terço das pessoas entrevistadas concordam que o ser humano descende de animais. Se eu estivesse pedindo para elas jogarem para cima e chutarem a resposta, elas iam acertar mais do que isso. Qual que é a conclusão padrão? Falta familiaridade das pessoas. Mas lembra, a gente tinha que estar acompanhando qual que é a efetividade disso. Oi? Mas em comum com esses dois, tem um conflito com certos pílitos, né? Vários conflitos. Exatamente. E se eu dissesse para vocês... Diga. A pergunta do DNA lá em cima estava acertada. Eles acertam. Eles acertam. Do DNA eles acertam. Do laser eles acertam. E se eu dissesse para vocês que tem uma coisa que faz as pessoas saírem de 40% de acerto para 70% sobre evolução? No mesmo ano, 2012. Tem uma coisa que faz as pessoas acertarem 70% das vezes sobre evolução ao invés de 30% de vez em quando. Em 2016 o fenômeno se repete. Big Bang é outro. Tem como aumentar o acerto das pessoas de 40% para 60%. Ou, em 2016, de 40% ainda para quase 70%. Se eu dissesse para vocês que tem algo que faz a gente ter um avanço desse no conhecimento. Vocês não iam querer isso implementado? Em todo canto. De verdade. Isso daqui foi medido. E as pessoas que foram perguntadas na questão A acertaram metade. As pessoas que foram perguntadas na versão B da pergunta acertaram 70%. Isso seria um avanço sobre qualquer outra coisa, não é? Porque até aqui eu vim desanimando vocês. 20 anos e a galera está errando mais. De repente eu tenho algo que faz 70% das pessoas acertarem essa pergunta. Alguém pode me dizer o que faria as pessoas acertarem tanto? De acordo com a ciência. De acordo com a ciência. Pergunta sobre evolução? De acordo com a teoria da evolução. É isso ou aquilo? A pergunta sobre o começo do universo? De acordo com os astrônomos. O universo começou com uma explosão? Aí as pessoas acertam. Elas sabem disso. Elas não concordam com isso. E isso acontece ano após ano. E apesar desse resultado grotesco, qual é a conclusão? Falta familiaridade com ciência. Falta familiaridade com ciência? Não falta. As pessoas não querem assumir isso. Elas não concordam com isso. Elas foram informadas disso. Elas não concordam. Se você pergunta, de acordo com a evolução, ser humano veio do macaco? De acordo com a evolução, sim. Você acha que ser humano veio do macaco? Não. Simples assim. É a minha opinião. Ou, em 2016, ser humano veio do macaco? Não. O elefante veio de outros animais parecidos com o elefante? Veio. Veio. O elefante, beleza. Você? Não. Eu não. Isso bate com o modelo de déficit? De forma alguma. Então, o que são as perguntas em que as pessoas continuam mal informadas? Falta familiaridade para elas? Não falta. Falta elas concordarem com isso. Tanto que na pesquisa do Brasil, de 2019, o que a gente mais erra? Define evolução. As pessoas estão de má vontade? Elas não estão entendendo o que é evolução? Não, elas não concordam com isso. Não bate com o modelo de entendimento do universo delas. E para outras coisas que não fazem diferença, se o antibiótico mata vírus ou bactéria, se o teste de DNA funciona ou não funciona? É, eu acredito nos cientistas. Mas sobre eles, sobre o ser humano, sobre a nossa origem no universo? Ah, isso não. E apesar dessa diferença, apesar do problema ser apontado nos Estados Unidos, apesar do problema acontecer aqui, apesar da única pergunta que tem tanto erro ser define a evolução, qual é a conclusão dos pesquisadores que fizeram essas perguntas? Pouca familiaridade com o tema. Resultado. O que a gente conclui disso? Dá para concluir duas coisas. Um, apesar de ter informação na cara, as pessoas não necessariamente concordam com a ciência, e elas não levam as evidências em conta na hora de tirarem as próprias conclusões. Dois, apesar das evidências na cara, cientistas não acreditam nessas evidências e não levam isso em conta para tirar as próprias conclusões. Conclusão, então, cientistas são gente. Porque a gente está há 20 anos repetindo esse erro. Diga. Eu achei muito engraçado porque ontem mesmo, a gente estava ajudando o professor a corrigir os trabalhos do sistema solar. Mas um trabalho aceitou o criacionismo. Falou assim, ah, tem a teoria científica de que o corpo do Big Bang e surgiu a terra e tal, mas também tem o criacionismo. Mais de um trabalho tinha. Sim, sim. Você tem a resposta para o seu professor e você tem a resposta sua. Para o professor você pode falar outra coisa, mas a resposta sua é o criacionismo. Eu queria apontar para vocês que não são só as pessoas que fazem isso. Quando o modelo dos cientistas de entendimento das pessoas é questionado, o que eles fazem? continuam errando a resposta. Continuam repetindo que é deficiência. Tem uma pergunta aí, Pedro. Por que os cientistas não usam métodos científicos que eles usam no laboratório para tratar da divulgação científica? E o próprio brother propôs lá atrás. A gente tem que medir se isso funciona. A gente está medindo se isso funciona. E qual que é a conclusão? Isso funciona? Não. Ou pelo menos nem sempre. Tem certas questões aqui que não é a falta de informação, ou melhor, não é a disponibilidade de informação que vai informar as pessoas. Não é o problema da vaca esférica, quer dizer, eu sei fazer isso, eu vou continuar fazendo isso. Sim. Exatamente. Exatamente. Enquanto a gente não tem uma outra resposta do que funciona, as pessoas vão ficar bartelando na resposta anterior. Mas isso aqui, eu estou querendo apontar muito para vocês, porque todo o resto que a gente vai ver, sobre como fazer vídeo, como fazer divulgação e por aí vai, se você engatar a marcha automática e entrar, você vai entrar nesse modelo. Falta informação para as pessoas. Nem sempre. Vocês viram o que acontece com alguém que contesta algo que as pessoas têm muito enraizado nelas. Não é que elas vão parar, ouvir e falar, hum, verdade. Não é. A gente vai falar disso. Diga. Quando eles veem esses resultados, esses dados, eles olham assim, falam assim, ah, isso aqui, vocês vão pesquisar mais ninguém, vocês olham os dados ou eles pensam, sei lá, os sociólogos que estudam o comportamento dos humanos? Aqui é a conclusão deles. É essa? Mas eles estudam, tipo, o comportamento do ser humano em relação a isso ou sobre os dados? Não, não. Tem uma distância enorme entre o campo que estuda vieses de conhecimento humano e o campo que estuda o que as pessoas entendem sobre ciência. E tem uma distância gigantesca, maior ainda, entre isso tudo e o teste de hipótese. O único teste de hipótese que eu vi, que é o mais latente, que é o que mais impressiona, é esse aqui. Alguém virou e falou, não, e se a gente perguntar diferente? Perguntar. E já dá essa diferença toda. Faz quase 10 anos que a sociedade de ciência americana sabe desse resultado. Isso aqui é um rodapé deles. É uma curiosidade. Fato curioso. Se você pergunta o que os cientistas acham, as pessoas acertam. E é isso. Se do dia pra noite qualquer indicador de conhecimento científico desse um salto desse, quem fez isso acontecer ganhava um prêmio. Prêmio Bikman de divulgação científica. Pra ontem. porque você fez isso aumentar desse jeito. E é só um jeito de perguntar. Então sim, deu uma distância enorme. E é isso que eu quero jogar na cara a aula inteira hoje. Porque a gente segue usando esse mesmo modelo. A gente segue, né, segue tomando chá com a colherinha e se perguntando por que o olho dói. Tudo bem aqui? Quero que vocês compartilhem da minha revolta com isso. Eu tô pegando a pesquisa de 2019, faz 10 anos que as pessoas estão medindo isso, faz 10 anos que a resposta errada é sempre no mesmo conceito e a conclusão fresca de 2019 é que falta familiaridade. Tá bom, agora já é familiar, né? Obrigado, porque eles têm 10 anos de familiaridade com essa resposta e não estão levando ela em conta. Enfim, tanto que, outra pergunta só pra mostrar como esse é o índice. Eu queria chamar atenção pra isso. Quase toda a resposta das pessoas sobre o que elas acham da ciência é super favorável. Ciência informa, a ciência e a tecnologia estão tornando a nossa vida mais confortável, só o laranjinho vermelho aqui discorda. Quase todo mundo concorda. Muito ou pelo menos um tanto. Os governantes devem seguir os cientistas? Claramente não falaram com as pessoas esse ano, né? Mas sim, sim, governantes devem seguir os cientistas. Desenvolvimento científico e tecnológico vai diminuir a desigualdade social no país? Até eu tenho minha dúvida sobre isso, mas as pessoas concordam, estão lá. É isso. A ciência e a tecnologia vão ajudar a eliminar a pobreza e fome? Também. Agora, a ciência é o único conhecimento sobre o mundo? Metade das pessoas fala que não. Hum. É aqui que está a diferença. ciência é boa para você? É. Ciência tem que se levar em conta? Tem. Ciência é legal para todo mundo? Sim. Vai salvar o mundo? Talvez. Ciência é o único conhecimento que explica o mundo? Não. Não. E é isso que a gente não leva em conta. Então, essa aula hoje é para vocês levarem isso em conta, para vocês entenderem quando vocês falam com as pessoas, especialmente nos tópicos onde para elas a ciência não é o único conhecimento confiável. especialmente quando esse conhecimento discorda do conhecimento delas. E eu estou falando que isso é ruim até para cientista. Claramente a gente está ignorando esse resultado até agora aqui. Falando disso. Então não é as pessoas ignorantes na rua. Não, não. Está todo mundo na mesma aqui. Bom, então, se isso não é o que informa as pessoas, o que é que informa elas? Como que elas acreditam ou não na ciência? o que faz diferença ou não para as pessoas acreditarem? Bom, primeira coisa, isso aqui é um gráfico em que 60% das pessoas acerta que perguntei para dois grupos de pessoas. Você concorda que esses gráficos aqui do volume total de gelo no Ártico encolhendo ano após ano indica que o gelo do Ártico está derretendo mais? É isso. O gráfico é uma linha descendo, volume de gelo, tem cada vez menos gelo, aí você vira para a pessoa e fala, você concorda que o gelo do Ártico está diminuindo? Tem um grupo em que 70% das pessoas concordam, tem um grupo em que 60% das pessoas concordam. Vocês sabem me dizer que tipo de grupo de pessoas são essas que discordam tanto disso? Não? Isso aqui foi perguntado nos Estados Unidos. Em azul são os democratas e em vermelho são os republicanos. É basicamente isso. Entre os republicanos o derretimento do gelo do Ártico, cada vez menos gelo do Ártico, não quer dizer que está derretendo mais gelo no Ártico. Entre os democratas mais a gente assume que sim. O que falta para essas pessoas? É instrução? Vamos ver se é instrução. Então vamos assumir o modelo de déficit de informação. Então eu preciso informar mais as pessoas sobre o aquecimento global. eu preciso informar mais elas sobre interpretação de gráfico. Porque claramente é diferente aqui. Se eu for assumir o modelo de déficit, isso aqui está me dizendo que republicanos são menos informados sobre ciência. Não é? Tá bom. Vamos ver se é o caso mesmo então. Então eu tenho esse problema. As pessoas têm um senso teste de identidade, elas têm uma coisa que elas consideram a respeito daquilo e como que eu vou fazer para informar elas? Vamos fazer um teste controlado. Então um dos poucos testes de hipótese que eu consigo trazer para vocês. Recomendo demais o trabalho do Niham que está aqui, tem a bibliografia para vocês lá, tudo, porque ele investigou isso a fundo e ele foi um dos poucos que fez um teste de hipótese. Ele falou, bom, beleza, como a gente pode informar as pessoas sobre vacinas então? Já que a gente tem esse problema. Ele pegou, acho que duas mil pessoas, dividiu em quatro abordagens, duas mil pessoas estavam indo vacinar os filhos e tentou quatro coisas. Um era dar um panfletinho com informação sobre o que é a vacina tríplice e o que é autismo, escrita pelo CDC, mostrando que não existe relação entre vacina tríplice e autismo. Então vamos ver se isso vai deixar as pessoas mais favoráveis a vacinarem. Ele perguntava antes e depois, você está afim de dar vacina para os seus filhos? depois de você ver essa informação, você está afim de dar vacina para os seus filhos? Não, sim, muito pouco, muito, por aí vai. Ele tentou um texto sobre o perigo das doenças que são prevenidas com a vacina, então vão pegar pelo choque. Ao invés de falar que a vacina é segura, eu vou falar do perigo das três doenças, da rubéola, da cachumbo e do sarampo que não são cobertos pela vacina tríplice. Vou informar as pessoas sobre o que são essas doenças para chocar elas, porque está faltando informação. ou vou mostrar imagens de crianças com sarampo, de crianças com cachumbo, de crianças morrendo de rubéola para chocar esses pais para eles quererem vacinar. Então, estou indo por graus diferentes de apelo. Ou eu vou tentar fazer uma narrativa dramática sobre uma criança que quase morreu de sarampo. Vou falar para vocês, inclusive, se você passou aqui na aula de storytelling, às vezes você eleger a história de uma pessoa, pode ser uma coisa muito mais informativa. O CDC tem dados que mostram isso, vou falar para vocês quais são esses dados. tentaram para ver se isso funciona com as vacinas nesse caso. Tudo bem aqui? Com as quatro abordagens? Tranquilo, né? Então, falta informação para as pessoas ou elas podem ter tido a informação errada, eu vou tentar diferentes formas. Eu vou dar um panfleto, eu vou dar um texto sobre as doenças, eu vou mostrar crianças sofrendo ou eu vou contar a história de uma criança que quase morreu porque teve sarampo. E se fizeram com o cigarro, é isso que fizeram com o cigarro ou não? Não tem nada a ver. Também. Também. Fizeram vários testes desses com o cigarro, só que cigarro é um pouquinho diferente. Cigarro não é muito uma crença, é uma dependência química. Ele não entrou no estado de crença ainda. Nada impede de algum partido virar e falar cigarro é coisa de fascista ou cigarro é coisa de comunista e a coisa ir para qualquer lado, sabe? Tem margem aí para politizar bastante isso. É porque eu estou vendo das imagens e tudo da narrativa e toda vez... É, eu teste cada uma das coisas do cigarro. É. Bom, resultado. Nenhuma das mensagens aumentou a intenção de vacinar. Nenhuma das mensagens aumentou a intenção das pessoas de vacinarem. Quem não queria vacinar continuou não querendo vacinar. Quem queria vacinar continuou querendo vacinar. Na verdade, quando eles falaram sobre vacinação tríplice e autismo, todas as faixas de pessoas entrevistadas fizeram a relação de que autismo não é causado pela vacina. Então isso funcionou. Nisso as pessoas se informaram. Mas, você quer dar vacina para os seus filhos? Não. Lê o panfleto. O que você acha? Vacina causa autismo? Não causa. Você quer dar vacina para o seu filho? Continua não querendo. Sabe o Patrick? Não, não. Você vai fazendo toda a coisa e conclusão a pessoa? Não. Não. Então elas foram informadas? Foram. O panfleto funcionou. Elas entenderam que não tem relação entre autismo e vacina. Pior, entre as pessoas que não queriam vacinar os filhos, aumentou a vontade deles de não vacinar. Entre as pessoas que ouviram falar sobre o perigo das doenças prevenidas, não mudou nada. Entre as pessoas que mostraram a imagem das crianças, piorou a percepção delas sobre vacinas. De ver criança doente. que a nossa associação mental não é muito ah, isso, logo isso, logo aquilo, concluindo. É tipo, isso é mal. Acabou. E entre quem viu a narrativa dramática, eles entenderam que o sarampo pode ser letal. Vocês querem dar vacina para os filhos? Menos ainda. Qual é o modelo que eu preciso então para fazer as pessoas vacinarem? Não é informar. Não é informar. Não está lá a imagem ainda. Não adiantou levar mais informação para essas pessoas. Funciona o modelo de déficit de informação? É falta de informação que falta para elas? Não. Tinha gente aqui que claramente não estava informada sobre algumas coisas. Elas entenderam essas coisas, mas isso mudou alguma atitude? Não. Como que eu me sinto em fazer um vídeo sobre vacina depois disso? Não vai mudar nada. Quem quer vacinar vai vacinar, quem não quer vacinar não vai vacinar. Não dependendo disso. Não dependendo da informação que eu vou passar. E eu não sei sinceramente nenhuma abordagem aqui que vai mudar o que as pessoas acham disso. Diga. Ele perguntou por quê? Oi? Por que não? Por que não quero? Faz mal. Tem N justificativas e por aí vai. Algumas delas... É mais fácil as pessoas trocarem a justificativa para não vacinar do que trocarem a intenção de vacinar. Ah, você não quer vacinar porque a vacina pode causar autismo. Não, tá aqui, ó. Não causa. Você entendeu? Entendi. Vacina causa autismo? Não causa. Você quer vacinar então? Não. Alguma coisa vai ter. E assim, os motivos para isso são vários. Vou te dar um muito claro. Se você pensa no ser humano como um primata, o que claramente tem uma galera bem grande aqui que não gosta de pensar, não é legal vacinar. Primeiro, não é legal botar uma coisa dentro do seu corpo. isso é totalmente antinatural. Segundo, você vai botar uma coisa que faz mal no teu corpo para isso fazer bem? Tem muitos passos científicos que tem que ser dados no caminho para isso passar a ser uma coisa que faz sentido. Inclusive, o sistema imunológico que é um negócio bizarro quando a gente olha de perto. E a gente, assim, sério mesmo, quanto mais de perto você olha para o sistema imunológico, mais louco é o negócio, é impressionante. é impressionante a graça do criador quando fez aquilo. Parafraseando o Afonso. Mas, é contra-intuitivo, é como você, é o mesmo, a resposta que a gente tem contra a vacina é a mesma resposta de nojo que uma criança tem se ela ver uma barata num copo d'água. A gente tem esse conceito intuitivo. A partir dos quatro anos, até os quatro anos você pega um copo d'água, põe para a criança ali, põe uma barata de plástico dentro, a criança toma a água. Ou, nos primeiros anos, depois com dois, três anos, a criança não toma água, mas se você tira a barata da água, ela toma. A partir dos quatro anos, você tira a barata da água, a criança mesmo assim não toma água. Porque a gente faz uma conexão no cérebro intuitiva, que ainda não tiveram conceito de germe e outras coisas, que tem uma coisa permanente da barata que fica na água. É essa intuição que leva à homeopatia e é essa intuição que faz vacina ser uma coisa estranha. Porque por que eu estou injetando a água da barata no meu braço? Então, assim, racionalmente falando, se você tirar a parte científica que explica o conceito, vacina é antinatural. Vai contra tudo que a gente entende do mundo intuitivamente. E mesmo, então, assim, o surpreendente é as pessoas toparem vacinar e não o contrário. Dica. A gente vai chegar nesse ponto. Mas, não, eu não vi ele acompanhando isso. Mas é um dos poucos estudos que tentou o randomized trial para ver o que informava as pessoas ou não. Isso foi com a vacina tríplice, um tempo depois eles repetiram isso com a vacina contra a gripe e adivinha que resultado que eles tiveram? O mesmo. O que fez as pessoas aumentarem a vontade de tomar uma vacina contra a gripe? Nenhuma dessas informações. Diga. E se é um dos disfarçados religiosos e falar de outros da cidadania para as pessoas se vacinarem? Tem mais chance. Tem mais chance. Mas para você se disfarçar de religioso e falar para as pessoas se vacinarem, você tem que ter a linguagem religiosa. e aí vai pegar mais mal ainda se desmascararem. Na verdade, a gente teve inclusive uma situação onde o problema foi o contrário. Que para mim é a pior merda que já fizeram em relação à saúde pública no Oriente Médio que eu saiba. Deve ter outras, mas essa é a única que eu conheço. Para descobrir onde estava o Bin Laden, os americanos se disfarçaram de agentes da ONU, aliás, da Organização Mundial de Saúde, fizeram vacinação na região e para algumas crianças eles aproveitaram e coletaram um pouco de sangue para fazer teste DNA. E por esse teste DNA descobriram que algumas crianças que tinham ali eram netas do Bin Laden, todas elas viviam na mesma casa, então era lá que o Bin Laden estava. Resultado, depois que fizeram o ataque e levaram o Bin Laden embora, mataram todos agentes de saúde da região e pararam de vacinar. Aí fizeram o contrário e só piorou o estado e hoje aquela região da Afeganistão tem problemas seríssimos de paralisa infantil por causa de polimielite, sarampo, iêne e outras coisas. Diga, é a maior crítica que a sociedade de saúde faz em relação à inteligência americana virar para si e falar porra, sério? Gente, vacinação, já tem problema? Vocês vão ajudar? Sim? Diga. Vocês estão tendo as perguntas certas porque a gente vai concluir aqui. A gente vai passar para esses pontos todos. Tudo bem até aqui? Vocês estão compartilhando a indignação? Com tudo. Seria melhor então dar uma aula para os líderes religiosos e mostrar para ele que se eles falassem isso poderia melhorar a questão de saúde? Vai lá. Seria. Com certeza seria. Mas o Papa é um dos inteligentes. Sim, e faz muita diferença se o Papa virar e falar vacinem. Porque ele falou outro dia que era para usar camisinha. Falou. Falou. Isso faz muita diferença. Mas tem que vir dele. Não desse ateu comunista comedor de criancinha que está aqui questionando a voz de Deus num vídeo. Tem que vir dele. Só aproveitar para fazer um aviso de utilidade pública. Aquilo de vocês que não forem antivaxes o Secom está vacinando. Você é sério. Tem que passar por lá que vocês tomam duas doses. Eu tomei só uma. Ah, é. Sarampo, né? Sarampo. Desculpa. Isso é verdade, Paloma. Falei com o Carlos Pompilho esses dias tomar vacina de sarampo. Todos vocês. Sério. Tomem vacina de sarampo. Há 10 anos atrás o movimento antivacina americano comendo solto e a gente não tinha um caso de sarampo aqui no Brasil. Eu estava, nossa, que legal. Isso nunca vai vir para cá, né? Ah, só está atrasado. Autismo para a gente hoje em dia nem faz tanta diferença. vai funcionar também. Vai, manda. Putz, não precisa deitar lá. Foi o que aconteceu. Tá? Aí, tudo bem até aqui? Então, para a gente continuar. Aí você fala, não, mas então não é falta de educação. É falta de conhecimento. Certo? Então não é que as pessoas não tiveram acesso à informação. É porque elas não entenderam aquilo. Então o que a gente espera? Que entre as pessoas mais informadas, entre as pessoas mais educadas que têm mais conhecimento, a gente tenha menos problemas desse tipo de viés, não é? É ao contrário. Quanto maior o conhecimento das pessoas e maior a educação delas, pior tende a ser o viés de cognição a respeito de conceitos científicos. Pior, porque quanto mais educada é a pessoa, mais argumentos ela tem racionais para fazer para uma conclusão contrária àquilo. Isso aqui é um estudo vendo sobre evolução e alguns outros conceitos científicos que é o bias blind, pode que eles estão falando aqui, que é tipo, quanto que a pessoa percebe que ela não sabe daquilo e a conclusão deles é quanto mais educada é a pessoa, menos notação ela tem do que ela não sabe para certas coisas. Para conceitos científicos. Esse cara aqui, eu estava elegendo para trazer para vocês para mostrar isso, é uma pessoa muito educada, é uma pessoa com doutorado, foi professor da USP, fez o diabo. E o que isso serve para ele fazer hoje? Serve para ele passar mais tempo na internet caçando mais estudos que invalidam mais ainda as coisas que ele acha que são inválidas. No caso dele e de muita gente, maior formação e mais conhecimento só aumenta o tamanho do buraco do que a pessoa não sabe. então não só não é a falta de informação como dar mais informação não necessariamente ajuda. Lembra que a gente falou na aula passada que tinha gente que entrava na internet para buscar mais informação sobre aquilo que as pessoas já têm uma opinião formada? É isso que vai acontecer. Quem tem mais conhecimento só está aumentando a pilha de pedra que tem para jogar contra no outro argumento. Não está revisando o próprio conhecimento. Vamos voltar para aquela pergunta dos republicanos dos democratas. Porque é o estudo mais sério mais sério não é o estudo mais recente com a comparação mais ampla que eu vi sobre viés cognitivo das pessoas de acordo com a politização daquele conhecimento. Então na verdade é nesse ponto que eu quero entrar. Vocês vão ter problema quando vocês forem falar de laser? Não. Vocês vão ter problema quando vocês forem falar de um acelerador de partículas? Não. Vocês vão ter problema se vocês disserem que esse acelerador de partículas explica a origem do universo. porque aí vocês estão entrando em outra coisa que é o modelo que as pessoas têm da posição delas no mundo. Então não é tudo que entra nisso mas qualquer questão científica que se torna uma questão identitária entra. E uma vez que virou questão identitária esquece. Vou pegar o caso mais clássico mais estudado mais debatido até hoje em divulgação científica principalmente nos Estados Unidos aquecimento global. A origem disso não sei se todo mundo conhece mas nos Estados Unidos tem uma origem muito clara que vem do cigarro. Durante a época do cigarro lá na década de 50 quando começaram a descobrir que o cigarro causava câncer mais ou menos como estão descobrindo agora que vaping pode matar com problema pulmonar as empresas de tabaco as grandes empresas de cigarro viraram contrataram médicos contrataram cientistas para fazerem relações públicas e questionarem os dados e a pesquisa que viesse depois. Então construíram todo um aparato de publicidade seríssimo que atrasou em uns 20 anos a adoção de medidas de saúde pública proibindo cigarro. Era pra gente ter parado de fumar muito mais cedo ou pelo menos proibido cigarro em vários ambientes e uma série de outras coisas só que a indústria do cigarro foi muito rápida e pôs muito dinheiro pra questionar isso e atrasou bastante o desenvolvimento. E eles acharam vários modelos aí pra fazer isso. Vou voltar pra esses modelos e pra esse tipo de discussão na aula sobre politização de ciência em redes sociais porque tem tudo a ver uma coisa com a outra que foi virar e falar olha esses dados são questionáveis essa relação ainda não é tão clara pode ser e pode não ser o cigarro tem outros fatores que a gente leva em conta chegaram até o ponto de distribuir cigarro em um hospital pra médico pra ter os médicos fumando. A Campbell fez uma campanha excelente de que médicos fumam Campbell então teu amigo médico falou pessoal passar com cigarro distribuir tipo bala assim toma aí toma aí leva aí pra mostrar os médicos fumando que na época tinha o filtro com uma corzinha específica então era pra você ver o médico só com aquele filtro naquela cor e falar ah doutor fuma aquele que invariavelmente na época era o doutor então esse pode então é uma campanha deliberada essa mesma máquina que fez essa campanha publicitária na década de 70 na década de 80 foi contratada pra questionar buraco na camada de ozônio pra questionar se o CFC fazia o que fazia questionar a chuva ácida e da década de 90 em diante essa máquina foi trabalhar com falar que não existe aquecimento global e o resultado foi que isso virou uma questão identitária pras pessoas entre republicanos nos Estados Unidos que tem mais apoio da indústria do petróleo do carvão e de outros lugares não se assume que o aquecimento global existe e quando se assume que ele pode existir não se assume que ele é causado pelo ser humano você fala não, tudo bem mas é uma questão identitária as pessoas mais informadas vão reconhecer isso não vão? vamos ver organizaram aqui por inteligência científica inteligência científica é o paper das referências vale a pena dar uma olhada é mais ou menos quantos anos de estudo de ciência você tem qual que é a sua formação é um mix de vários medidores de educação científica da pessoa eles colocam como inteligência científica mas vamos colocar aqui como grau de conhecimento científico das pessoas tá? o que você espera? quanto maior o grau de conhecimento científico de alguém mas essa pessoa tende a entender qual que é a da questão e responder o que de fato a ciência mostra que o aquecimento global é causado pelo ser humano entre democratas liberais quanto maior o conhecimento científico mais as pessoas tendem a dizer que o risco do aquecimento global é muito grande entre os republicanos quanto maior o conhecimento científico menos eles acham que isso é relevante para o aquecimento global menos eles acham a gente já tinha visto no gráfico anterior que o aquecimento acontece de fato e menos eles acham que isso é um risco para as pessoas conclusão deles quanto mais estudo as pessoas têm mais argumentos contra elas acham mais contrapontos elas dão menos elas estão dispostas a revisar o que elas acham adianta eu levar informação para essas pessoas sobre isso? não quem é mais informado aqui está discordando mais eu esperava o contrário eu esperava que o gráfico fosse subindo quanto mais conhecimento a pessoa tem mais ela acredita naquilo vamos para outra pergunta existe evidência sólida de que o aquecimento global é principalmente causado por causa da atividade humana entre democratas quanto mais conhecimento científico mais as pessoas concordam com isso chegando a quase 100% entre os republicanos quanto mais conhecimento as pessoas têm menos elas concordam com essa frase adianta eu tentar informar um republicano disso? não dessa forma e é isso aqui que a gente está ignorando toda vez que a gente vai fazer divulgação especialmente quando a gente pega uma questão identitária e não leva em conta que isso é cerne para a pessoa é fundamental não é uma questão de ciência mais é uma questão de como aquele grupo pensa e aí tem alguns estudos que mostram o que acontece quando você transforma uma questão dessa numa questão identitária se a pessoa absorve aquilo para a imagem dela se para você fazer parte de uma comunidade você tem que acreditar em certas coisas quando questionam o que você acredita não estão questionando seu conhecimento estão questionando quem você é e esse é o ponto de politizar essas coisas é levar para esse nível então eu vou lá pego liberais e republicanos coloco num tomógrafo numa máquina de ressonância magnética tomógrafo não na máquina de ressonância magnética e vou ver qual é a área do cérebro dela que se ilumina laser é por onda de som o Leandro talvez mais deve ser um choque mais profundo mas para a maioria das pessoas é um pouquinho discordante a região que incomoda é a região de informação e por aí vai quando você vira e fala não teve facada teve facada o equivalente científico disso aquecimento global existe ou não existe o aborto é uma questão científica ou não é ou é o ser humano vem do macaco ou não ou o universo foi criado ou não ou existe um deus ou não quando você pega essas questões que são mais identitárias para as pessoas a área que se ilumina delas não é mais área de conhecimento é a área de autodefesa alguém questionando uma informação que é central para você vai iluminar as mesmas áreas no seu cérebro que você estaria iluminando se você estivesse vendo um urso vindo para cima de você essa foi a conclusão do paper então esse é o ponto com essas questões eu não estou mais fazendo uma decisão de falta ou sobra informação para essa pessoa eu estou colocando essa questão esse conceito tão central dentro da autoimagem dela que quando questionarem isso estão questionando quem ela é estão atacando ela fisicamente eu estou falando disso não para apontar só que vocês têm esses conceitos mas para avisar se vocês questionarem esses conceitos das pessoas é esse o grau de ataque que elas estão recebendo eu aprendi isso a duras penas no Nerdologia o dia que eu critiquei o Goku nossa senhora esse é o ponto fui lá falei no Nerdologia sobre quem tem o soco mais forte que se fossem o Flash teria uma explosão enorme e se fossem brigar podiam brigar em Brasília ou em cima de uma das maiores fontes de ódio do Brasil porque na época quem estava falando muito de ódio a homossexuais era o Silas Malafaia e aparece uma foto dele do Silas Malafaia na hora que eu falo isso no episódio podiam eliminar logo uma das maiores fontes de ódio do Brasil e aí entrou uma foto do Silas Malafaia em seguida eu falo inclusive com um soco desses derrotavam o Goku fácil aí eu recebi dois comentários Atila por favor não fale assim do pastor do senhor do doutor Malafaia é ok critiquei alguém que pras pessoas tem um outro peso e eu recebi quatro mil comentários me xingando porque eu falei mal do Goku por dois anos tinha gente que me encontrava na rua e falava mas o Goku não gosto de nerdologia a respeito mas ó isso aqui não então não questionem religião dá ruim porque isso é central pras pessoas isso ataca a autoimagem delas eu tô brincando um pouco aqui mas o que eu tô falando pra vocês é muito sério falar de aborto falar de aquecimento falar até de vacinação hoje em dia aqui ou de outras questões dessas não é mais uma questão científica é uma questão de autoimagem das pessoas e você tá evocando a autodefesa delas e não mais a argumentação exemplo perfeito disso que eu espero que todo mundo tenha assistido o que que acontece quando a gente questiona uma informação que é central pra uma comunidade vocês assistiram a série Terra Plana eu achei uma das séries mais neutras a respeito do que eles estão mostrando parece que eles foram lá e falaram vamos ver o que essa galera faz a coisa mais espetada que eu achei foi a cena que o casal tá na NASA falando tentando fazer um negócio e fala tá quebrado aí tem um botão aperte pra começar foi a única hora que eu senti um deboche porque foi meio The Office né a câmera mostra pra eles e aí mostra o botãozinho ali tipo é né foi a única de resto é a galera falando do que eles acham e aí vem as perguntas você acha que se alguém contestar o que você fala o cara não cientista é tudo uma comunidade fechada eles não aceitam sair da comunidade deles se eles estiverem errados e você? não, eu tô certo aí vem o primeiro exemplo quando eles falam do giroscópio não sei se vocês acompanharam isso com calma mas né ah, a gente comprou um giroscópio porque se a Terra girar o giroscópio tem que apontar o primeiro apontava mas a gente falou não, tem que ser um bom a gente comprou um giroscópio laser de 20 mil dólares e ele mostrou que a Terra girava a 15 graus e aí o que que eles concluíram? tá quebrado o giroscópio óbvio tem que colocar ali dentro da caixa de bismute tem que colocar ali dentro da caixa de bismute não sei o que porque só pra pegar a conclusão deles transcrita a gente obviamente não aceita um resultado então a gente começou a procurar outras formas de registrar o movimento da Terra simples assim faltava informação pra essas pessoas? não o que que faltava então? faltava elas abrirem mão da comunidade onde elas estão só que essa comunidade tá criada em torno desse conceito se você aceitar isso você não faz mais parte desse grupo e desculpa não tem nada mais central pro macaco social do que você tá num grupo vocês percebem isso? vocês estão na universidade não tem é o que a gente faz na universidade a gente sai de um grupo aleatório que era a escola que cada um caiu catado lá dentro e entra num grupo de pessoas que tem o mesmo interesse vocês passam por isso eu não vou ficar apontando coisa de grupo ou não porque enfim mas é isso a gente quer pertencer a grupos a gente quer fazer parte disso eu me identifico como parte de um grupo pra abrir o episódio sou atila, biólogo, pesquisador e blá 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 já tô me qualificando em dois grupos aí dentro dois ótimos inclusive diga-se de passagem eu já tô dizendo meu viés ali na cara eu quero pertencer a esses grupos eu me identifico com eles eu tô esfregando eles na cara de todo mundo todo episódio então se o que eu tô falando chacoalha a pessoa dentro do grupo que ela pertence ela não vai abrir mão do grupo ela vai abrir mão do que eu tô falando como que é a conclusão no vídeo? como que é a conclusão do documento? eu achei genial acabar desse jeito não, o giroscópio tava errado mas a gente vai fazer um outro experimento agora tô falando pra quem não assistiu só pra garantir a gente vai alinhar placas no lago porque a água tem a mesma altura a gente fez furos da mesma altura nas placas e aí eu vou ficar lá longe já tá em pés essa merda de sistema imperial americano de medida mas enfim as placas tem um furo de sei lá dois metros e dez três não de sete pés é o que? trinta e quantos metros? eu tô tá vendo maldito é como se eles me dissem tempo em soneca e roncadinha sabe mas dez pés é três metros não é? dezessete vai ser o que? uns cinco metros? é então a gente tem os furos a cinco metros o fulano vai lá atrás dá uma distância pra estar a sete metros de altura e a gente vai ligar a lanterna e se os furos estiverem alinhados a luz vai passar certinho ah não, desculpa a gente colocou as placas todas com um furo de cinco metros o cara vai dar uma distância vai levantar a luz pra cinco metros e se tiver tudo certo a luz vai vazar todos eles se a terra for redonda os furos estão desalinhados ele vai ter que levantar a luz dele pro faixa passar resultado o que que aconteceu? foram lá fizeram o furo colocaram colocaram a câmera o cara vai lá levanta a luz e aí? não levanta ela em cima da cabeça aí o cara levanta ih tamo vendo o que aconteceu? tem que achar outro experimento é essa a conclusão vocês tão vendo ali o modelo do sistema de informação sendo testado e o que que ele conclui? faltava informação? não quando começou essa discussão sobre terra plana um monte de gente tava propondo experimentos pra mostrar que a terra não era plana entre os terraplanistas aí sai uma série de artigos terraplanistas estão recriando a ciência terraplanistas querem fazer ciência por conta própria terraplanistas estão descobrindo o modelo científico do mundo com um ponto eles só não assumiram uma coisa do modelo de informação científica que é se você testa a hipótese e ela não é confirmada você troca a hipótese eles não tão dispostos a trocar a hipótese então eles tão repetindo a ciência? não tão porque o ponto cerne do negócio eles não tão dispostos a fazer o ponto é adiantou pra essa comunidade aqui eu dar mais informação o que que é mais importante pra essas pessoas é a falta de informação continuar pertencendo a uma comunidade continuar pertencendo a uma comunidade o ponto todo do documentário que eu queria que vocês assistissem é esse o documentário é muito bem construído nessa direção você percebe que é uma comunidade e um ponto que eles não tocam lá mas é um ponto que eu posso trazer pra vocês tranquilamente é que é uma questão religiosa mal se fala ali dentro eles não seguem muito nessa linha mas o terraplanismo é basicamente dizer olha todos os outros planetas podem ser redondos o resto do universo pode se comportar de outra forma mas a terra foi feita por Deus pra gente estar aqui no universo ela é o centro do universo e ela é diferente então não é uma questão de informação não é uma questão de se eu meço ou não a cobertura da terra é uma questão de dizer se a terra foi ou não feita por Deus pra gente estar aqui pode ver aqui no Brasil ela veio como uma questão religiosa e vai aumentar em grupos religiosos no Brasil porque o terraplanismo vai falar olha o universo inteiro tá aí a gente tá entendendo mas esse planeta aqui foi feito por Deus pra gente estar aqui dentro pra gente ser o centro do universo então não adianta eu dar mais informação porque eu tô questionando não se a terra é plana ou redonda eu tô questionando se Deus existe ou não quando eu tô falando com essas pessoas disso se elas estão entendendo isso dessa forma isso já chegou no ponto em que é uma questão de autodefesa e não de falta de informação e quando tá nesse ponto a comunidade ganha sempre se a questão foi politizada e você precisa acreditar em algo que é discordante da ciência pra pertencer a um grupo se você não aceitar sair daquele grupo você não vai mudar o que você acha daquilo foi também perfeita até 50 anos atrás fazia todo sentido pra todo mundo é macaquinho tem um cesto com milho azul tem um cesto com milho rosa que eu ponho pros macacos comerem pra esse grupo eu sempre dei o milho rosa amargo eles aprenderam a comer o milho azul pra macaquinho de outro grupo eu sempre dei o milho azul amargo e o rosa legal aquele grupo aprendeu a comer rosa esse grupo aprendeu a comer azul quando o macaquinho que comia rosa vem pra esse se ele tentar comer o rosa ele apanha ele vai ter que comer o azul como todo mundo ali eu não me perguntei mais ou menos nisso porque eu tava vendo sobre um psicólogo eu tava tendo essa conversa com a minha irmã na real e ela falou que esse fato do homem se juntar em grupos aí foi uma coisa de defesa pessoal então por isso quando a gente briga com algum amigo a gente briga com a namorada briga com a mãe com o pai a gente sente uma dor de como se a gente tivesse machucado fisicamente mas é é isso então a gente faz de tudo pra não se separar desse grupo não tem outro bicho não tem outro bicho que domina qualquer ambiente natural sem presa sem garra sem alguma coisa pra atacar ou defender como diz o Harari isso daqui é um bando de macaco medroso que descobriu que em grupo tem força e em grupo é o mais importante agora sim, é uma questão totalmente identitária de formação de grupo por aí vai a gente vai falar disso em pseudociência mas a gente ignora isso quando pensa em como informar as pessoas mas sim é porque a gente chegou a um sistema que gera informação que é a ciência que gera uma informação que é mais precisa do que qualquer outro sistema que a gente teve até então mas fora dela qualquer coisa que a gente sabia até hoje era muito mais uma questão de como o grupo pensa do que o resto nesse exemplo dos macaquinhos por exemplo eu dei milho rosa amargo milho rosa amargo eles aprenderam a comer o azul depois eu não preciso mais por amargo no rosa eu posso voltar daqui a 15 anos já morreram todos os macacos que comeram milho rosa e viram que ele é amargo cada macaquinho novo que nasceu que tentou comer o rosa apanhou vai comer o azul eu posso tirar o estímulo eles vão continuar repetindo o mesmo comportamento e só quem se dispõe a comer o outro é quem é de baixo status social no grupo dos macacos que aí não tem nada a perder não faz mais parte do grupo bom recomendo demais 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 esse livro aqui que é o Knowledge Illusion que é o primeiro livro de como as pessoas se informam baseado em informação científica que eu vejo de fato discutir o modelo de construção social dos conceitos na psicologia é um negócio super batido desde a década de 60 tem o modelo de construção social da realidade se chama assim inclusive construção social da realidade então em psicologia é uma coisa bastante discutida na filosofia e por aí vai se aplica muito a questões filosóficas porque o pessoal das humanidades não conversa com o pessoal da ciência porque o pessoal da ciência tende a ignorar o pessoal das humanidades vou dizer que estou brincando mas então assim é um conceito discutido há muito tempo em ciências sociais mas que as ciências duras que a divulgação científica tem muita dificuldade em aceitar que sim para vários conceitos a gente ganha uma construção social do que aquilo vocês viram nas respostas laser é som ou é luz ah é que tanto faz evolução evolução o meu grupo fala que não é então não é eu vou errar de propósito porque o meu grupo fala que não meu grupo social está construindo isso então só para dar a conclusão deles foi aqui que eu vi essa discussão pela primeira vez é daqui que eu estou trazendo isso recomendo demais esse livro e garanto para vocês que quase ninguém que faz divulgação científica leva isso em conta o modelo de déficit de atenção está errado atitudes científicas não são baseadas na decisão racional de evidência na avaliação racional de evidência e então fornecer mais informação não muda essa opinião das pessoas as atitudes são determinadas por vários tipos de contexto e fatores culturais que fazem eles imunes à mudança essa é a conclusão isso é o que acontece quando a gente olha para a evidência de como as pessoas se informam e vocês viram na pesquisa de 2019 o que a comunidade científica faz repete isso comunidade científica está imune à informação de que informar mais as pessoas não informa elas e não muda essa mentalidade mas é isso aqui então sim está interessado em informar as pessoas vai fundo é uma informação que é central para definir um grupo esteja preparado para aquele grupo não te ouvir te atacar te questionar te agredir por estar falando aquilo Pirula estava falando disso inclusive do quanto ele foi agredido por questionar certas informações científicas de certos grupos e tem aspecto religioso total e completo no que estava fazendo o ataque pode ter sido pessoal a ele mas isso teve uma base religiosa no começo se eu for questionar o Afonso eu vou mudar as atitudes e o pensamento das pessoas que estão com ele elas não estão atrás de mais informação científica elas estão atrás de alguém que foi tocado por Jeová tocado por Deus e está repetindo a palavra do Criador e é aquilo se eu questionar se eu for bater nele aquelas pessoas vão ficar contra mim mais gente vai conhecer ele mais gente vai passar a seguir ele e o pior de tudo e esse é um ponto muito sério se eu estiver levando isso para debate eu estou legitimando o que aquela pessoa fala vamos ter um debate de cientistas com terraplanistas o que eu estou falando que terraplanista é uma questão pertinente o suficiente para ser debatida 500 anos depois 2 mil anos depois eu estou muito mais legitimando aquilo do que questionando de verdade ah trouxemos um terraplanista para debater na Unicamp sobre se a terra é plana ou não ele ganhou o prestígio de estar na Unicamp ele vai ser ouvido vai ter plataforma para falar com mais gente e vai que argumento científico que vai convencer ele ou qualquer pessoa ali do contrário vocês viram no final do documentário eles mediram mudou a opinião deles não ah Atila faz um debate com o criacionista não eu só vou estar dando imputação para a pessoa e mais palco e mais plataforma e quem ouve ele como uma questão válida de se debater nem é mais tá eu tô dando pra vocês porque aqui eu sei dói incomoda você quer ir lá e falar ah vou humilhar o cara no argumento refutei não vai não vai refutar a única coisa que ataca quem fala isso são outras pessoas daquele mesmo meio atacando elas e a gente vai ver isso na politização da ciência tá uma vez que a questão se torna politizada só alguém do mesmo grupo atacando vai fazer aquele grupo questionado tá quer ver vou fla-flu brasileiro Bolsonaro critica Lula o Lula vai sair manchado dessa crítica não Haddad critica Lula Dilma critica Lula aí ele vai sair manchado ou o contrário Lula critica Bolsonaro ele pode falar o que for pra quem vota no Bolsonaro melhor se ele incomodou Lula Olavo de Carvalho critica Bolsonaro aí a coisa muda porque alguém do mesmo grupo esse é o ponto eu atacar um criacionista ou um terraplanista eu só tô ajudando eu tô promovendo a causa tô divulgando tô legitimando e tô fazendo as pessoas que tão lá procurarem mais argumentos pra defender aquilo e pra virem me atacar e tentar converter mais gente vocês ouviram a boca do Paulo Nascimento o que que aconteceu quando ele foi atacar essas coisas então o que que a gente pode fazer como que a gente informa as pessoas como a gente chega num ponto principalmente onde as pessoas estão num fla-flu a respeito daquilo e informa elas ok se o que falta pras pessoas não é informação é outra coisa o que que é essa outra coisa como é que eu vou fazer vou pegar o exemplo aqui do Knowledge Illusion de uma das poucas coisas que eles viram que convertem as pessoas é você mudar a comunidade delas então o exemplo que ele dá é um podcast chama Ask Science Mike Mike era um testemunho de Jeová testemunho de Jeová? eu acho que é testemunho de Jeová americano que começou a consumir informação procurar sobre a ciência na internet viu que muita coisa que a ciência falava ia contra o que ele aprendia dentro do grupo dele não é testemunho de Jeová como é que é o nome daquele grupo? eu acho que ele era Mormon aqueles grupos bem fechados lá de é não era Amish não acho que era Mormon mesmo eu acho que ele era Mormon o Mike era um Mormon que pertencia a um grupo e ele começou a ver informação que ia contra o que ele estava aprendendo dentro da igreja Mormon se encantou com a ciência e desistiu da igreja dele e saiu de lá e aí ele montou um podcast para outros Mormons que é o Ask Science Mike perguntarem sobre ciência lá dentro e aí eles pegam um episódio um exemplo dele que o cara vira e fala Mike eu também sou Mormon eu tô começando a não acreditar nas coisas que a igreja fala o que que eu faço? e o Mike responde assim pra ele você é uma bomba relógio você tá começando a não acreditar no que você tá ouvindo você vai começar a discordar isso e a partir do momento que você questionar o seu pastor todo mundo ao seu redor vai virar contra você então o melhor que você faz agora é não falar disso começar a cultivar outras relações conhecer outras pessoas porque você vai ser expulso desse grupo é uma bomba então Mummy foi? sou querido ?